Olá meus amigos, prazer, satisfação estar mais uma vez com vocês. Estamos aqui mais uma vez com essa maravilha de propriedade disponível, né? São 46 hectares, escriturada com o precinho aí que cabe no seu bolso, meus amigos. Estamos aqui em Bodocó, né? Serra do Brejo. O rico está aqui, ó. Olha que visão maravilhosa, ó. Pertinho de tudo, pertinho de várias vilas aqui, ó. Porra do Sol, como é que está, ó. Muito lindo. Aqui, mesmo aqui embaixo, aqui nessa baixa aqui, passa a PS585. Onde dá sentido, onde tem a Vila Zé do Ouro, Vila Francinete. Voltando mais pra cá, né, Camilo, né? Ela tem já bastante área já desmatada no jeito de plantio. E tem a outra área boa de fazer, que a área de capoeira não é área de mata, né? Toda cercada, escriturada. O rico está aqui, meus amigos. Vou mostrar aqui pra vocês uma coisinha. Pra você ver se aqui tem fartura com força, viu? Vou rodar aqui a câmera. Olha aqui esse pé de caju, como é que está, ó. Tem mais ou menos três, né, esse pé de caju, desse jeito aqui, ó. Chega o cheiro agradável, ó. Pé de manga nem se conta, viu, ó. Olha o carrega das mangas, cai na argaia. Descer mesmo aqui pra você ver, ó. Com entrada fixa, com energia. Aqui bem bacana, pertinho de tudo. Aqui é uma região da área da Poço, né? Que é um reservatório d'água aqui, no caso, cisterna. Olha o carrega, ó. Que coisa linda, ó. Aqui só está faltando um dono. Chega pra cá, que esse aqui pode ser seu com muito pouco, meus amigos, ó. Olha que coisa linda. Isso aqui é fartura. Tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro que pagar. Aqui, ó, tem muito cajueiro. Você tem que dar uma zelada. Aqui tem um... Um partido de cajueiro muito bonito. Bem bacana, de verdade. Olha que delícia. Eu vou tirar um aqui pra eu testar, viu? Vou testar eles aqui, mas é doce. Aqui só mel, ó. Olha. Que coisa linda. Quando se diz, meus amigos, aqui é a nossa região. É uma região riquíssima, né? O que plantar se dá, né? É... O que você plantar, você colhe. Pronto, aqui é um depósito, ó. No caso, cisterna não, ó. Ela tá cheia, ó. Tá vendo? Tá cheia. Caso você queira fazer um poço, um açude. É bem bacana. Aqui é a linha de água da chuva, meus amigos. Aqui você tem que botar uma peneira, ó. Pra ela juntar o... Juntar a lama. Aqui, quando eu coloco a peneira aqui. E a água vai pra lá, ó. Aqui tem outro... Tem que dar uma zelada, né? Pra tirar essas folhas. Limpar. Se eu testar o caju aqui, meus amigos. Pra ver se é uma maravilha. Que delícia, meus amigos. Que mel, hein? Mel puro. Olha o carrego desses ali, ó. Olha como é que tá, ó. Dá um zoom aqui pra vocês verem. Olha. Tá vendo, meus amigos? Que coisa linda, né? Natureza. E o tempo tá bonito pra chuva, hein? Olha o carrego das mangas. Pé de manga aqui tem que ir com força. Muito doce, meus amigos. Doce, doce, doce. Olha o tamanho do nininho. Muito caju mesmo. Olha. Dando seguimento aqui ao vídeo, meus amigos, ó. Tá vendo como tem muito, ó. Tirei mais dois dos amarelos ali, ó. Olha a delícia, ó. Tá vendo? E é só alegria, meus amigos. Quando eu falo pra vocês. Olha a mangueira aí. Como é que é, ó. Aqui é um cinto de manga, ó. Só que eu tô vendo o quê? Uns oito pés de manga, ó. Que coisa linda, né? Pé de mexerica, né? Tangerino, chama mexerica. Daquela porca, né? Olha o pé do limão, como é que tá, ó. Carrego, ó. Tá vendo, ó. Top, né? Pé de jaca, ó. Ó. Pé de embuco, arreglar, ó. Top, de verdade. Olha aqui, meus amigos. Não é um lugar tranquilo, ó. Tá vendo, ó. Aqui, daqui, se perde, né? Mas a gente passa muito tempo sem rir aqui, ó. Pinho, ó. O jeito, ó. Tá vendo, ó. Daqui cai as gaia mesmo. Olha lá como é que tá, ó. A laranja, olha. Tá vendo, ó. Os pés de goiaba. Aqui não se fala. Aqui é só falta um dono, né? Chega pra cá que essa aqui pode ser seu. Uma casinha de roça, mas... É uma casinha simples de roça, mas bem bacana, ó. Tá vendo? Energia. Top, top, top. Nossa, aqui esse pésão de mexerica. Aqui tem que dar uma goada nele. Jogar uma... Alguma coisa, né, meus amigos? Que tá natural, ó. Daquela comunzinha, ó. Tá vendo, ó. Aqui é um pé de... De coco, né? Olha o jeito, ó. Olha. O carrego dentro dos matos. Vocês tão vendo, né, ó. Carrego do cajueiro. Bem bacana. E pra cá, sucessivamente. Manga, mais cajueiro, ó. Pésão de malvo, tá, mãe? Esse é bom de remédio. Bem bacana, meus amigos. Top, 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 top. Ó, eu carrego aqui, ó. Ó, os coco, ó. É, carnal, macaúba, eu acho que é, né? Isso, ó. Pé de piqui, ó. Ó, o carrego das mangas lá, ó. Ó, eu tô de pé de piqui, ó. Olha que coisa linda. Só fartura, meus amigos. Olha. Pique que tá carregativo, chega, tá bilotado lá, ó. O carrego da manga, ó. Certo? Aqui é a frente da casa. Tem a cisterninha aqui aberta, ela tem que cobrir, ó. Tem que cobrir ela, né? Bem bacana. Todo cercadinho. Tem um alpend, ó. Transformadorzão lá trifásico, ó. Caso você queira montar uma fábrica de qualquer coisa que dá certo também. Energia que não falta, né, ó. Internet, bem bacana. Mostrar aqui a estrada aqui. Que dá sentido aqui a propriedade. Olha lá, ó. Tá vendo? A estrada vem reta. É a estrada dela mesmo, viu? A estrada principal passa lá. E essa estrada aqui é dentro do terreno. Não tem... Aqui só vem, assim como se diz, quem tem negócio, né? Bacana. Daqui é isso, olha. Coisa linda, meu Deus. Obrigado, ó. Eu posso dizer obrigado, meu Deus. Olha que porra do sol. Bacana. Lindo, lindo demais. Lindo. Isso é uma visão privilegiada, né? Top demais. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. E aqui o clima, você vê que é top. Top demais. Pra cá, meus amigos, vocês estão vendo aqui, mas pra cá, ó. Tem muitas roças, muitos sítios. Mesmo aqui, ó. Tem um amigo meu que tá com prantio de abroba, prantio de melancia. Bem bacana. Top demais. Encolado aqui no terreno, certo? É vizinho do terreno. Tá com prantio de abroba e melancia, tá? Coisa mais linda do mundo. Isso é muito gratificante. Eu agradeço toda hora, meu Deus. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. E até o próximo vídeo. Wilson Sons aqui, diretamente da Serra do Brejo. Bodocó, Pernambuco. Um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo.